Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um tapete usando tiras de retalho, aquela tirinha que vai sobrando entre o tapete e outro e juntei e falei vou fazer um tapete para as amigas. Então tá aqui meus amores o que eu vou usar, tá bom? Eu vou usar essas tiras aqui, olha, essa tira roxa que tá cortado na largura de 5 cm, tá bom? É tricoline, tá meus amores? Tenho também esse verde aqui, também é tricoline, só que esse verde aqui eu tenho uns que tá com 5 cm, outros tá com 4 cm, tá bom? Então eu não esquento muito com isso não, porque quando é tapete de tiras, eu não preciso me esquentar muito com isso, na largura, tá? Aqui eu tenho oxifor, ó, tanto esse aqui, olha só que lindo, muito bonita essa estampa, tanto esse como esse aqui é oxifor, todos dois, e esse aqui tá com 4 cm, e esse aqui tá com 5 cm, é o que eu acabei de dizer, eu não me ligo muito nisso quando é tapete de tiras. Agora eu tenho esse aqui amarelo, que é o brim, ó, eu tenho esse brim aqui, tá com 4 cm de largura, esse brim, tá? Olha aí, brim, vou usar. E tenho esse aqui também, tá com 3 cm, mas esse aqui, tá mais fininho, então eu vou fazer o meu viés com esse aqui, brim também, tá? Então eu vou tirar tudo, vou deixar aqui no cantinho, olha, eu vou deixar ali, porque eu não vou usar tudo agora, eu vou usando aos poucos, tá bom? E eu tenho aqui a minha base, minha base, gramatura, gramatura de 80, tá medindo 45 por 55. Aqui embaixo eu precisei, tá emendando a minha base, porque a minha base já tá no finalzinho, então eu tô precisando comprar, então por isso eu tive que emendar aqui embaixo. Vamos começar a fazer o tapete? É gramatura, é 45 por 55 de comprimento, tá bom? Então o que que eu vou fazer, olha, vou usar essa aqui, vou começar por essa aqui, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar aqui, de uma ponta a outra. Peguei aqui de uma ponta a outra, aqui, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? Deixei passar aqui um pedacinho, peguei aqui, e coloquei um alfinete pra segurar aqui na ponta. Senão não vai ficar, tá? Você precisa do auxílio do alfinete. Aí você vem com ela até a outra ponta, e aqui você vai fazer a mesma coisa. Coloca aqui um alfinete pra poder segurar. Aí aqui no meio, pra não sair do lugar, coloca pelo menos mais uns dois alfinetes. Olha aqui. Um aqui, e o outro aqui, mais ou menos. Pronto, coloquei. Esse pedaço que sobrou aqui, eu vou cortar. Que eu vou usar depois. Aí eu vou vir agora, com uma outra tira. Então eu vou usar o roxo, porque o roxo tá bem comprido também. Olha, o direito, o direito do roxo vai ficar pra baixo. Vai ficar em cima aqui do direito desse aqui que tá estampado. Então eu vou vir aqui, e vou começar a costurar. Dica pra vocês, não costura muito na beirinha, tá? Dá uma distânciazinha. Que é pra não correr o risco de depois, o seu tapete já tá pronto, e ele deixe ar. Tá bom? Então vamos aí fazer o nosso tapete. O tapete de retalho, feito somente com as sobras. Olha. Já fiz aqui um lado. Já posso tirar o alfinete daqui e colocar pra cá. Aí eu venho aqui, coloco umzinho só aqui no meio. O outro mais aqui assim, olha. E esse aqui eu já posso tirar, que é o último lá da pontinha. Então agora eu vou ver se dá pra me vir com essa aqui. E eu tentei colocar no início, mas não deu. Olha, agora ela já dá. Tá vendo aí? Já deu. Aí eu venho e costuro ela aqui. Lembrando, meninas, não costura muito na beirinha, hein? Pra você depois não perder a sua peça. Desde já, quero pedir pra você aí, que ainda não é inscrito, que tá chegando agora no canal, que ainda não conhece. Meus amores, se inscreve no canal, deixa seu like, tá? Olha aí. Olha só. Bem bonito tá ficando, tá? Olha. Olha que lindo. Tá muito bonito. Deixa eu ver o verde. O verde também ainda não dá. O amarelo também não dá. Então eu vou ter que colocar... Sabe o que eu vou fazer, meus amores? Olha só. Eu vou emendar o verde. Olha só. Eu vou emendar o verde. Pra vocês verem. E às vezes a tira que você tem é pequena, é curta, não dá. Não tem problema. É só você emendar. Olha. Vou emendar e você vai ver. E vai ficar bem legal, bem bonito. E não dá nem pra perceber que foi emendado, tá? Não dá pra perceber. Olha, só você abrir a costura, ó. Abre assim a sua costura assim, ó. Porque aí não fica aquela costura grossa. Aí o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. Agora dá. Tá vendo? Ó, agora dá. Vou jogar o verde aqui. Vai ficar um tapete bem bonito. Tapete simples aí pra você que é iniciante. Tá começando agora. Não sabe muito bem o que fazer, como fazer. Aí, ó. Viu? O verde. Ficou lindo. Tá vendo aí? Coisa linda. Olha. O amarelo ainda não dá pra entrar aqui. Porque o amarelo ainda é estreito. A tira é... Deixa eu ver se esse aqui dá. O amarelo é curto. Eu acho que esse aqui dá, ó. Jogar esse aqui, roxo, novamente. Lembrando que também tem que arrumar as tirinhas de baixo, hein? Aqui você acabou de costurar. Porque se você não esticar ela embaixo, não ajeitar, ela fica toda enrugada. Aí, quando você termina de costurar, que você olha, tá tudo enrugado. Então, você tem que ir ajeitando ela, tá? Ó. Ó. Agora, já dá pra entrar o amarelo aqui. Jogar aqui o amarelinho. Eu acho que dá, meus amores. Eu acho que o amarelo entra aqui agora. E aí, eu venho aqui e costuro. Olha como ficou bem bonito. Tirar aqui um pedaço. Vou repetir agora. Vou repetir esse aqui que eu coloquei o primeiro. Esse aqui, ó. Vou repetir ele aqui, ó. Olha aí. Ó como tá ficando bem legal. Bem bonito. Viu? Agora, eu vou repetir o verde. Vou botar o verde aqui nessa ponta aqui, ó. Ó. Agora, eu vou ver qual que eu vou colocar aqui de novo. Assim, aqui desse amarelinho. Mas, eu vou jogar outro em cima desse amarelo. Porque eu não quero terminar com o amarelo. Por que que eu não quero terminar com o amarelo? Porque o meu viés é amarelo. Então, é... Eu gosto de deixar sempre eles pro meio. Viu? Esse aqui. Aí, esse aqui vai fechar já esse pedaço aqui. Pronto. Fechei aqui. Vou colocar um alfinete aqui. Nessa ponta aqui. Ó. Viu? Aí, eu viro aqui esse lado de cá. E aí, eu viro aqui. 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 E aí E aí, eu viro aqui. E aí 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 Então, meus amores Tapete terminado Olha como ficou bem bonito Tá vendo? Viés amarelinho na ponta Olha, eu achei que sobressaiu bastante Eu amei esse tapete Olha, vou chegar bem pertinho aqui da câmera Pra vocês verem as cores Tá vendo? Ficou bem bonito Bem bacana aí, ó Tapete de tiras De sobra, de retalho Tá vendo? Como você faz uma peça E fica bem bonito Então, é isso aí, meus amores Quero deixar um beijo no coração de cada uma de vocês De cada uma das amigas De cada uma das amigas aí Que já é inscrito no canal Gratidão a cada uma de vocês, tá? E fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau 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 Tchau